Meu nome é Walter Macedo Filho, eu estou aqui na Flip esse ano participando de algumas atividades, uma delas é convidado pela Folha Litoral Costa Verde para fazer uma leitura aqui na Câmara Municipal e a gente acabou assumindo aqui o espaço público, estamos aqui na rua e está super divertido, uns amigos aqui, a gente está começando a fazer uma leitura de três textos, ontem eu tive três textos lidos na Casa Libre, três textos curtos de teatro, eu gosto, eu na verdade sou contista, eu tenho um livro publicado pelas sete letras chamado Nebulosos e agora eu também escrevo para teatro e para cinema. Então, eu estou dentro do Jazz Off e um dos textos que a gente tem, que a gente preparou é o fim da psiquiatria, que é uma crítica, uma brincadeira que a gente faz com a relação do tratamento psiquiátrico, que é visto muitas vezes com certo preconceito e que as pessoas acreditam que elas de alguma forma podem se virar sozinhas, que é uma coisa que eu não sugiro para ninguém e que o personagem, na verdade, ele acha que através da rede, que hoje todo mundo acha que existe uma certa magia, que você acha tudo na internet, ele começa a procurar um processo meio de autoajuda que você vai vendo que ele acha que ele está melhorando, mas ele está cada vez piorando, pelo menos no conceito que a gente tem de normalidade. Então, por isso que a gente brinca com o fim da psiquiatria, que é a ideia dele de que um psiquiatra não serve para nada, porque você pode se ajudar sozinho. Não confie nisso, ninguém se ajuda sozinho, não. O gatinho anda com uma prótese que eu fiz, uma impressora 3D. Maquininha impressionante mesmo. Encontrei na rede, comprei baratinho, de segunda mão. Para não ficar com aquela cor de plástico leitoso, fiz uma pintura que imita pele de gato. Técnica aprendida, adivinha onde? Na internet, claro. Ah, extraí o rim, depois o pulmão do bichão. E ele está lá, forte, sobrevivendo bem. Esses procedimentos, com certeza, serão utilizados no futuro bem próximo de seres humanos. Falando nisso, pensando ainda no meu ato de tratamento, no progresso que não para de acontecer comigo, eu sou um cara feliz, feliz mesmo. Adiante! Eu já estou de olho no menino de 5 anos, filho daquela mulher linda do último andar que se separou no mês passado. Eu comecei a colocar numa planilha. Na internet, claro. Na nuvem, como se diz. Os hábitos da mãe, do menino, sua rotina, e os passeios que ele faz sozinho na escadaria do incêndio do prédio, ao menos duas vezes por dia. E aí E aí E aí Obrigado.